Olá, eu sou o professor Rafael e estou aqui para falar sobre o profissional Web Designer em mais uma dica do Senac para você. O Web Designer é o profissional especializado que elabora o projeto gráfico e estético de um site de acordo com o briefing passado pelo cliente, sem descuidar-se das funcionalidades que o site deve oferecer. É importante que o layout transmita a informação desejada com eficiência, formando assim um elo de comunicação com o usuário. O Web Designer projeta os elementos visuais da página web considerando a disposição dos ícones, imagens e textos na tela para oferecer um material agradável e funcional ao usuário. Para o desenvolvimento de sites, esse profissional deve ter a compreensão de aplicação de matérias como teoria das cores, tipografia, arquitetura da informação, além de conhecimentos em linguagens de estruturação e formatação de documentos, como o XHTML e CSS. Logo, para o desenvolvimento da carreira, é necessário que o Web Designer tenha plenos conhecimentos em softwares para edição de imagens, como por exemplo o Photoshop, além de softwares para construção e edição de códigos, como o Dreamweaver. Vale lembrar que é muito importante nessa profissão ter criatividade e sensibilidade artística para perceber as tendências estéticas e visuais que mais agradam ao usuário, buscando sempre sua satisfação ao acessar o conteúdo de um site. Obrigado e até a próxima!